Quem já teve na vida o amor Quem feliz foi no braço de alguém Quem sentiu nenhum beijo ou calor Não suporta viver sem ninguém Já senti tanta felicidade Hoje eu sinto a alma ferida Carregando a cruz a saudade Pela estrada cruel desta vida Só me resta chorar tua ausência Remoense em meu fim desta dor Carregando pro fim da existência A saudade do teu falso amor Te entreguei a maldita bebida Procurando então te esquecer Quem perdeu o amor nesta vida Não tem mais ilusão de viver Vou embora talvez para sempre Vou pra longe cumprir minha sorte Esta mágoa que levo na mente Me arrasta ao fundo da morte O desgosto que sinto é profundo Sinto aos poucos chegando o meu fim Nada mais eu espero no mundo Pois você já não gosta de mim O desgosto do teu falso amor O desgosto que sinto é profundo O desgosto que sinto é profundo Obrigado.